Fala galera da GFight, aqui quem fala é Gaspar Bruno, diretamente do Rio de Janeiro e a conexão de hoje é com Austin e o convidado dispensa apresentações, Davidson com seu filho Benício. E aí Davidson, tudo certo? Tudo ótimo, Austin. Vambora. Austin não, é Gaspar. Falei o nome da cidade já aqui, cara. É uma cidade maravilhosa, cara. Eu tô amando. Tá muito frio aqui, né? Mas graças a eu cheguei bem próximo do peso aí pra que sábado, sexta-feira eu posso estar no peso aí pra sábado dar um show pra galera. Exatamente por isso que eu quero começar, Davidson, porque a gente viu de perto, né? Você gentilmente cedeu lá no seu quarto no UFC Rio em janeiro pra conversar com a gente, bater um papo. E a gente viu o quanto de esforço e trabalho demandava pra você bater o peso do peso mosca, né? Agora você prestes a estrear aí no peso galo dentro do UFC. O quão diferente tá sendo esses últimos dias ali, esse corte de peso, o quão menos trabalhoso tá sendo e até mais saudável, digamos assim, pra você? Como é que tá sendo esse processo? Cara, até mais saudável, cara, né? Trabalhoso não tá, porque, cara, eu sou um cara que eu sempre fui, sempre fui, sou profissional pra bater peso, né? Na categoria de baixo, que era bem difícil pra mim. Uma vez que eu fiquei sem bater o peso, que foi numa disputa de cinturão, que eu não consegui chegar, né? Mas sempre foi muito dolorido pra mim, né? Bater 57 quilos. E hoje, meia-um, pra mim tá muito saudável, cara, eu tô me sentindo muito bem e muito feliz, sabe? Também tô me sentindo muito forte, cara, pra categoria. Eu tô subindo de uma categoria que os caras são muito rápidos, muito velozes, né? Pra uma categoria acima e eu acho que isso é a diferença do jogo. Bem bacana. Eu ia falar um pouco sobre esse aspecto do jogo também, né? Você, contra outros pesos moscas, você ou equiparava de tamanho ou era até um pouco maior que seus adversários, mais, né? Inclusive, tinha aquela pegada ali bem rara pra 57 quilos, um poder de nocaute até que a gente não vê muito nos pesos moscas. E agora você subindo. Como é que tem sido essa adaptação do treino, camp? Você tá, se considera pronto pra enfrentar adversários de maior estatura? Talvez até maior peso dentro do octógono? Pois é, cara. Eu me sinto preparado, sabe? Eu tava, era bem dificultoso agora na reta final de bater 57 quilos e agora eu subi pra 61. Eu sou um cara que eu desço de 75 quilos, então, sabe? Eu tenho massa suficiente pra categoria. Eu fiz um trabalho de ganho de forças, né? Massa muscular não, porque eu sou um cara que eu desço muito, meu peso sobe muito, mas eu fiz esse trabalho de força. E eu vou estar 100% no sábado aí, eu vou mostrar pra galera que eu sou, eu pertenço a essa categoria, entendeu? É justo a gente tentar projetar uma nova versão, digamos assim, do Davidson, porque no 57 você ficava mais plantadão ali no centro do octógono, confiando bastante nas esquivas e na sua mão também. Talvez com 61 você consiga ser mais ágil, mais móvel ali dentro do octógono, apostando nessa agilidade, já que você tá subindo de categoria. E eu vou estar mais saudável, né, cara? Minha agilidade ali se movimentar mais, mais saudável e o poder de nocaute maior também, né? Rob não pode me subestimar, cara. Assim como eu não vou subestimá-lo, que ele tem um boxe bom, ele não pode me subestimar, porque eu vou estar com um poder de nocaute maior. Fala, nem subestimar é até uma pergunta que eu tinha guardado mais pra frente, mas vou antecipar. É uma declaração recente aí do Sterling, ex-campeão da categoria, falando que você provavelmente vai ficar pequeno nos pesos galos, que ia ser nocauteado, isso e aquilo. Como é que você chegou isso até você? Como é que você reagiu? O que você tem pra dizer aí pra ele depois dessa declaração? Foi bom ele ter feito isso, cara. Até então eu não tinha ninguém em mente pra desafiar, né, depois de uma vitória em cima do Rob em fonte. É um cara que tá na minha mente aí pra pedir próximas lutas e eu espero sábado aí sair com essa vitória pra que eu possa concretizar meu desafio. Faz sentido, então, você querendo responder meio que na bola, né, ali dentro do octógono, projetando uma rodada futura com o Sterling, que é o ex-campeão, ia te dar uma notoriedade também, né, duelo de ex-campeões ali. Sim, exatamente. É isso que eu tô pensando, né. Eu saio como ex-campeão da categoria de baixo, subindo aí, tendo uma vitória, lutar contra um ex-campeão de cima. Perfeito. Davidson, mudando um pouco de assunto, na última luta você acabou sofrendo um corte bem próximo da vista ali. Uma lesão até mais grave do que você e a gente, como os fãs e a imprensa esperávamos, que estávamos acompanhando ali perto da luta. Como é que, pá, essa sua vista agora, se você pudesse dar uma atualização até pra tranquilizar os seus fãs brasileiros que querem, estão ansiosos pra te ver de volta aí no octógono? Me deixou seis meses parado, né, cara? Eu tive essa lesão, eu tive um corte embaixo do olho e machucou a pálpebra do meu olho também. Eu, por muito, por seis meses, seis meses a mais um pouquinho, eu fiquei com o olho baixo do lado direito, né. E, graças a Deus, com muita fisioterapia, voltou ao normal. Hoje, então, tá zero bala, 100%. 100%, cara. Pode ter certeza que sábado a gente vai estar aí pra mostrar isso dentro do octagon. Perfeito. Falando em sábado, então, vamos falar dessa luta, Davidson. Como é que você enxerga ali o Rob Fonte como adversário? Que tipo de perigo você acha que ele pode trazer? Que tipo de perigo você também oferece a ele? Como é que você vê essa luta se desenrolando ali no octagon? Cara, o Rob, eu vi ele lutando com o José Aldo, sabe? Vi ele lutando contra um cara que neutralizou o jogo dele. A gente viu que ele tem muita falha na parte do... de... 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 certos jogos, né, dele. Ele tem falha. José Aldo, tipo, mostrou isso no boxe também, que é um cara que ele gosta de boxe, mas ele fica muito ali alinhado, plantado, fácil de tomar golpes, né. Então, a gente trabalhou muito em cima desse jogo aí, esse movimentar bastante pra que a gente possa pegar ele. Perfeito. Davidson, uma vitória, tudo dando certo no sábado, já te coloca numa posição ali bem privilegiada, né, nos pelos galos. Muito provavelmente ele já no top 10, de repente roubando até a oitava posição do Rob Fonte. Eu queria falar sobre isso, até pegando um exemplo que a gente viu recentemente do Pouatã, que acabou se tornando o primeiro homem brasileiro ali, a conquistar dois cinturões em duas categorias diferentes. No UFC a gente já tinha Amanda Nunes fazendo isso. Mas lá atrás, quando você bateu o martelo, decidiu subir de categoria, esse feito, esse objetivo tava no seu radar? E realmente o seu objetivo também é conquistar esse segundo cinturão? Tá no meu radar, cara. É um objetivo, sim. Eu espero que seja a vontade de Deus aí é subir e conquistar o cinturão de cima. Seria ali o hype, cara, de... de aposentadoria, conquistar dois cinturões ali e me aposentar com... né, nesse nível aí de double champion, cara. Falando em double champion, falando um pouco sobre o seu camp e os treinos, né, eu vi que você ali, que você tava fazendo alguns treinos ali na Fight Red com o Henry Cerrudo, que é um cara que já foi double champion, inclusive nessas categorias, né, peso mosca e peso galo. Quão importante é ter um cara tão competente e tão teu amigo ali também, né, no trato, te dando dicas e, enfim, aí nos treinos, quão importante tem sido o Cerrudo nesse camp especificamente, pensando já futuramente num possível status de duplo campeão também. Cara, é um campeão olímpico muito inteligente, né, dentro da organização é um double champion e ter esse cara montando o jogo do plano pra mim, cara, é 100% o jogo certo. É um cara que é muito inteligente, sabe, eu confio muito nele. Quando eu conquistei o Cinturão novamente contra o Breno Moreno, foi ele que montou o plano pra mim, né, e desse ele novamente montou o jogo e pode ter certeza, só tem que seguir as regras, só tem que seguir o que ele passou, né, pra que a gente possa sair com o braço erguido. Você falou até ali, de repente, conquistando esse status, né, pô, duplo campeão, o segundo brasileiro fazer isso, eventualmente, já pensando em pendurar as luvas, né, aposentadoria até sair por cima. Eu ia te perguntar se você atingisse esse tal feito, você cogitaria de repente voltar pra fazer uma luta ali no 5-7 ou você acha que essa altura do campeonato seria meio que, não teria como, forçaria muito o seu corpo ou acho que melhor não? Então, cara, depende muito de quem vai estar com o Cinturão na categoria de baixo, né, seria bem sacrificante eu descer novamente, mas eu faria isso sim, pelo Cinturão. Aí, de repente, aposentar com o status de duplo campeão simultâneo, que aí é pra poucos ainda. Entendeu? Pô, manter os Cinturões ali e se aposentar seria, cara... Ah, senhor, pô, só Deus, só Deus na causa, sabe, irmão. Mas eu tô muito feliz, cara, muito feliz mesmo, sabe, de tudo que conquistei, apesar de lutar pouco, entendeu, mas eu acho que isso, lutar pouco, me dá a oportunidade de cuidar mais do meu corpo, entendeu, e pra que eu possa lutar mais, com mais idade, como o Globo Teixeira, um cara que lutou até os 40 anos, né, cara. Espero chegar a esse feito. Show de bola, Davidson. Então, se você puder mandar um último recado pra galera da G5 e seus fãs brasileiros que vão assistir esse vídeo, o que a gente pode esperar do Davidson, nova versão, peso galo, no sábado, e também projetar seus planos pra 2024. O espaço é seu. Show. Galera, então, vamos aí mandar energia positiva pra que sábado a gente possa sair dessa vitória, né, e no futuro pedir uma luta contra um ex-campeão de cima, né. E, gente, conto muito com a torcida de vocês aí, e vamos nessa, é o novo Davidson, é um jogo diferente ali pra mim, e pode ter certeza que eu tô preparado pra trazer muita felicidade pra vocês.